Oi gente, viemos hoje no Walmart pra comprar o meu material escolar de 2024 E minhas aulas voltam amanhã Triste Então a gente veio aqui no Walmart, olha a minha Ana Landinha aqui, gente E aí Ana Landinha? Eita como ela anda, eita como ela desfila Aleatória Gente, estamos aqui hoje, tá meio frio, mas eu vim de shorts E a gente vai... Dizem que piriguete não sente frio Tô brincando Tem essa brincadeira na internet? Tem sim Tá gente, enfim Mas a Flávia não é piriguete, gente Ela é fofa Eu acho que a última coisa aqui foi piriguete Mas enfim, gente, chegamos aqui O material escolar daqui dos Estados Unidos, ele é meio diferente Vocês vão ver aqui nesse vídeo Só que, gente, aqui as pessoas não ficam tão animadas pra material escolar Igual no Brasil Que tem capa de... Tem até capa da Larissa Manoela nos cadernos Da Luluca Da Luluca Tem... Gente, tem capa de tudo nos cadernos Tem mochila também de capa, de tudo Eu tinha do carrossel Eu tinha de chiquititas Unicórnio Você é da época do unicórnio E aquelas da Capricho linda também, gente Só que... A gente não... Não tem isso aqui, né, Ana Landin? Não é, Fabiana Landin? Eu vou mostrar pra vocês, gente É bem simples aqui Mas... A gente... Sobrevive Sobrevive É... A gente também tem, tipo, algumas coisinhas que a gente tem que levar pra escola Pros professores Só que a gente não recebe lista aqui A gente usa muito computador que eles dão Então a gente não precisa, né? E daí, tipo, dois caderninhos e alguns lápis e borracha, assim, sabe? Coisa que a gente acha que a gente vai precisar Porque eles não dão lista Muito estranho isso It's ok, tudo bem, gente, tudo bem Tem tudo isso aqui de lapiseira, gente E como vocês podem ver Todas essas caixinhas Daqui até ali embaixo é a mesma caixinha Só que só muda a cor de dentro Tipo, tem umas assim pretas Coloridinhas Aí muda a cor também, ó Entendendo? Mais pastel, né? Só que todas tem 24 mais 3 Não, por que eles falam com 24 mais 3? Não é mais fácil colocar 27? Boa, mas é que eu acho que as 3 quer dizer que é de graça É tipo bônus Entendi, gente Todas essas tem 27 dentro O que é muita coisa E eu não preciso Então vamos Aqui tem os cadernos e tesoura Aqui, ó Gente, como eu falei pra vocês aqui As coisas não são tão enfeitadas Então, ó É tipo preto E cinza E cinza Mas os cadernos temos até Que eles tentam Que seja bonitinho Vou mostrar Vou pegar aqui um caderno pra mostrar pra vocês Olha, esse aqui é bonitinho Esse aqui é de 100 anos da Disney, ó Aí, vamos ver Nossa, mas ele é todo uma língua, ó Aí você abre Ah, tá bonitinho Ah, não Isso é pro ano, ó Janeiro, fevereiro Ah, é agenda Quando é bonitinho A gente nunca vai pra escola Eu tô falando pra vocês Ah, isso aqui tudo é agenda, ó 2024 Aí os cadernos são assim, ó Não, gente, os cadernos Eles não tem noção Aqui, ó Esses são os cadernos Ah, não Tá escrito em 2024 também Oxi, gente Ah, tá aqui Gente Olha a cara da Fábio De satisfeita Olha como que é lindo Os cadernos daqui E pra quem assiste muito filme americano Vai ver que nos filmes Aparecem os cadernos Igualzinho a esse daqui Gente, é literalmente isso Não tem adesivo, tá O que é uma coisa muito triste pra mim Porque eu amo quando tem adesivo nos cadernos E não tem adesivo Gente, o mais bonito que tem É um negócio que a gente não pode nem poder escolher Entre ficar em dúvida Porque, olha isso Isso é o mais bonito que tem Tá escrito Gratidão Tipo, coisas assim, sabe E aí tem as fases da lua Olha como que é molengo Não E nada de adesivo E a gente, ele é muito pequenininho Nada de adesivo E eu queria um caderno Enfeitado De carrossel Tipo aquele capricho, né Do Brasil Gente, o capricho é lindo Eu lembro que eu sempre comprei o capricho Aí Da Maria Joaquina Da Marissa Emanuela É, mesma coisa Ah, tá Gente, aí também Pasta é muito importante, né Olha quantas opções de pasta a gente tem Muitas opções Nossa, que dúvida Aí, se a gente tem que pegar outra coisa Só tem uma opção Aspiral, que chama isso aí? Ah não, só tem duas Tem uma bonita Uia, milagre Nossa Isso chama o que? Aspiral? Acho que é Não sei Gente, essa é a única enfeitada que a gente pode ver Vê se tem adesivo dentro Se realmente acha Oh my god Nem tem aquele papelzinho aqui, gente À frente Pra colocar papelzinho Mas Tudo bem Porque caderno eu não preciso Porque minha mãe trouxe do Brasil pra mim Mãe é mãe, né Sempre pensando nos filhos, gente Então Não preciso Deixa eu mostrar o preço, gente 2,68 Eu vi Uma youtuber gravando material escolar no Brasil Um caderno É tipo 30, 40 reais Aqui é 2 Esse aqui é 5 É, esse é 5 Verdade Aí, gente Uma coisa que é bem bonitinha aqui São os post-its Ah, então isso É legal É Aí aqui tem cito Assine Aqui Leia Não esqueça É pra documento Aí você coloca ali pra pessoa assinar Marca o lugar que é pra pessoa assinar Entendi Aí aqui tem Coisinha pra colocar aqui pra lembrar O que é pra fazer Bem bonitinho 7 dólares Bem carinho também Não, mas vem bastante É, ó 7 dólares Vou devolver, gente Que eu não quero não Olha a quantidade De post-its que tem A gente tem muita opção Tipo Eu não sei se no Brasil é assim Eu acho que no Brasil tem mais Eu não sei como que é no Brasil Mas olha que fofinho, gente Tem um cafezinho aqui Aí você calava tudo O que você tem que fazer Olha esse desmaiu Mas esse aqui é meio estranho, né Porque tipo Não tem o que querer ver Aí ali tem Gente, olha aquele ali, mãe Olha isso Gente, muito bonitinho Só que Quando eu compro Toda noite que eu compro post-its Eu falo Não, eu vou ser organizada Eu vou usar Eu nunca uso, gente Tem que ficar ali, entendeu Então é melhor eu nem levar Porque eu não consigo ser organizada Usando post-its Ah, bagunça Não acredito que eu achei Um caderno diferente Gente, ele é de pelinho E Nossa, deve ter o que? Algumas pagininhas, ó Acho que é tipo Para uma agendinha Para o quinto ano Ou um diariozinho Para o quinto ano Sim, eu não levaria Olha aqui um diferentão também Deixa eu ver De sereia? Nossa, mas é muito pequenininho, né? Ó Acho que isso não é para estudar É assim, ó Tem linha Não sei Jornal Jornal é tipo um diário Ah, entendi Olha Tem bonitinho Podia ter essas capas do grande, né? É verdade E esse aqui, o que é? Isso aqui O que é isso? Vem junto, ó Popping Charms É tipo um crocs Olha aqui Os buraquinhos Tá vendo? E daí a gente coloca Ó, é literalmente um crocs Aí enfia aqui para ficar enfeitado Gente, esse eu gostei, tá? Mas eu não vou levar Ou eu vou levar? Não sei Leva ou não leva? Mas esse eu gostei, gente Eu achei muito criativo Se você gostou, leva Tá Mas eu não vou usar Não vai? Eu não vou usar Porque é de borracha, ó Ah, então deixa Ó Gente, eu sou muito econômica Eu não compro tudo Só porque é bonitinho Uma coisa que aqui tem de sobra É borrachinha bonitinha, gente Olha Tem um monte de animalzinho Fofinho De borrachinha Aí aqui Tem tipo Raquete Coisa de esporte, né? Tudo de esporte É só isso que tem Só que tem uma loja aqui Que é a Five Below É tudo menos de 5 dólares, gente E umas cachorras desse também Você abre Tem de tudo Eu lembro que eu já tinha comprado Tinha batonzinho que abria, assim Tinha maquiaginha que abria Dava pra tirar Era a coisa mais fofinha do mundo Quer ir lá? Nesse vídeo? No Five Below? É Vamos Então vamos A gente ainda vai mais duas lojas nesse vídeo, tá, gente? No Target e no Five Below Então fiquem até o final Aí, gente Tem canetinha Aqui, ó Tudo isso aqui é caneta Canetinha Canetinha, gente Não temos as opções também Vamos fazer Vê Tipo Canetinha Não tem nada Tipo, estabilo Ah, verdade Não tem Estou decepcionada Olha só Isso aqui eu tenho que levar pra uma sala Minha de ciências Acho que a professora pediu pra levar Mas, ó Tudo Isso aqui Olha, tem Sharp Sharp é tipo uma estabilo Tá vendo? Mas essa aqui é pra, tipo, quadro Aí, essa aqui É pra, tipo Marca texto, gente Ai, gente Essas cores pastel São muito bonitinhas Olha Esse aqui é Sharp também Muito bonitinho Aí Sharp Nossa, gente Não sabia que tinha Sharp desse jeito Enfim Eu vou levar esse aqui Pra minha professora de ciências Que ela pediu Essa lapiseira aqui É muito boa Muito boa Eu tenho Eu comprei, acho que é esse kit Ano passado Não sei Mas, gente Eu tenho um negócio aqui Em minha cabeça Que, tipo Se dá pra reusar Eu vou reusar Vocês sabem Não precisa pagar De alguma coisa que eu tenho Entendeu? Uma dica pra economizar Gente, chegamos aqui Na outra loja Pra mostrar pra vocês O material escolar Eu acho que aqui é mais legal Acho que aqui é mais fofinho Então vamos lá, gente Primeiro eu vim aqui Porque da parte que tem caderno Tem muita gente Ó Aqui É de novo Só lápis Canetinha Lapiseira Caneta É a mesma coisa que tinha no Walmart Porque é a mesma coisa Que a gente tem em todos os lugares Só tem a mesma coisa Que é Ou é Sharp Ou é Expo Expo Sei lá como que pronuncia Então, ó Tem essas canetas Ai, essa aqui Essa aqui é muito boa Gente Eu vou levar um Aí Na outra loja Eu falei que eu ia comprar Aquele lápis Pra ver a professora Só que eu lembrei Que aqui também tem E daí pra não ficar em duas filas Eu já fico em uma só Entendeu? E daí Vamos ver mais Essa lapiseira aqui É muito boa Mas eu tenho muitas Tipo, eu comprei um kitzão Como eu já falei Então eu vou levar Aí, olha Isso aqui é marca Texto? Ali, ó Sim Tá Aqui tem umas pastas Mas vamos a partir do caderno Bora lá Gente, não fiquem bravos comigo Mas É basicamente Isso que tem aqui Aqui tem uns cadernos Não tem caderno Aqui é a agendinha De 2024 também Que é ainda mais Que começo de ano, né Tem muito dessas agendinhas Então Olha Que fofinho Esse kit, mãe Tem borracha É, lapiseira Uma tesoura Postite Régua Apontador Gente, tô chocada É tudo que você precisa Olha essa tesoura de ouro Achamos algo interessante Gente do céu Eu achei tipo A mesma Meio que marca Assim Aham É, ó Sugar paper Sugar paper Super bonitinho Ó, é todo nesses tonzinhos Assim, ó Olha isso, gente Muito bonitinho Gente, achamos uma coisa, viu Olha Mas deve ter os cadernos Vamos ver pra cá Gente, olha isso Ah, é Aqui é lápis de cor Não As cola Elmers Cola Elmers Vamos lá ver Vamos Gente, é isso Basicamente isso Enquanto no Brasil Existem lojas inteiras Só De material escolar Aqui é uma Prateleira ou outra Aqui, gente Tem cola Elmers Assim Tem de galão Tem assim Mas as melhores Que as que eu tenho É as de tubo Né, pra escola Pra escola Essas é pra fazer slime Sim Aí tem Isso aqui não é É umas Tem um layerzinho aqui Daí a gente Eita Isso aqui é pra slime, né Metallica Por que que faria metal? Ó, e tem esses kits Kits de slime, né Ó Ah, e tem também aqui, ó Tintas pra Aqui, ó Tesourinha bonita Deixa eu ver Uma Uma tesoura Minha bonita Mas como não tem nada Bonito E aqui O que que é isso Aqui, essas caixinhas? Eu acho que É pra colocar coisinha Daí, tu Não é nada Tipo uma Um estojinho Eita, gente Opa, coitada, moça Atropelando Gente, aqui tem tesourinho Bonita, ó Tem uma lirosa Uma bonitinha aqui E tinha apontador Bonitinho Gente, eu não sei o que tá acontecendo Eu juro pra vocês Que no meu primeiro ano Aqui nos Estados Unidos As coisas eram bonitinhas Foi tudo Lembra que tinha um estojo Que ele abria assim Lembro Gente, não sei Mas é isso Eu vou levar isso aqui Pra finalizar Pra finalizar A gente tem mais post-ite aqui também Eu acho que no Amartes Tinha mais variedade De post-ite Bonitinho Tinha aqueles de glitter Mas olha isso aqui Ai, eu gosto Aí, gente Aqui Tem imã Não é da escola, né Aqui tem coisa pra escola Tem esses megoacinhos aqui Ah, grampeador Tem esse aqui que eu lembro Eu nunca ouvi isso É, compasso Nossa, compasso Hoje em dia ele é velho Como fala, né Nossa, isso Régua Aqui também tem calculadora Que a gente usa muito Isso, calculadora Mas a escola providencia 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 Aqui tem os adesivos Ó É, adesivinho Não sei se isso usa na escola Verdade, gente Gente, foi esse o vídeo Eu vou levar Ao total de duas coisas Pra casa Porque eu vou reutilizar Muita coisa Porque pra quem não sabe, gente A escola não vai Começar Pelo primeiro Não vai começar O ano letivo Não vai começar O ano letivo amanhã Tipo o primeiro bimestre Primeiro semestre Tudo Amanhã começa O segundo semestre E o terceiro bimestre Então Não sabe Que isso Nossa, tô ficando confusa Gente Basicamente Minhas aulas começaram Em agosto E elas acabam Em maio Minhas férias de verão São Junho Julho E um pouquinho de agosto Então a série que vocês estão tendo agora Eu vou ter em junho E julho Porque aqui O verão Não é no mesmo tempo que vocês Então não tem como ser A nossa férias de verão No inverno Entendeu Então Agora eu tô tendo Minha série de inverno Que é tipo a de vocês De julho Mas é a minha de dezembro Que é duas semaninhas Só que é muito confuso Vocês não estão entendendo Por isso que eu não tô levando tanta coisa Porque eu ainda vou reutilizar Tudo do ano passado Porque eu não tô entrando Num ano letivo novo Eu estou ainda No nono ano Então vou entrar no décimo ano Agosto Então Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo E até a próxima Tchau Tchau